Oi gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um porta-pão usando as fibras de bananeira. Para fazer o porta-pão, gente, primeiro vocês vão ter uma base, um molde. No meu caso aqui, ó, eu tenho essa tigelinha que é um porta-pão mesmo, tá? Ela tem uma tampa, só que no meu caso eu só vou fazer essa base aqui de cima. Eu não vou fazer com tampa não, porque eu já vi que não dá certo. Então, vocês precisam ter o molde que vocês quiserem ir, que dá para fazer esse porta-pão. Agora eu vou mostrar para vocês as palas que nós vamos usar. Para fazer o fundo, gente, aqui desse porta-pão, eu estou usando aquelas capas que eu tiro do tronco da bananeira verde e deixo lá na grama ou no cimento para secar. É ele sem tirar a capa da renda, sem tirar a renda, sem tirar nada, tá? Então, ele fica lá secando, quando seca eu guardo para fazer isso aqui, ó. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o tanto que eu vou usar mais ou menos aqui no fundo desse porta-pão. Eu cortei oito, tá? De comprimento. Eu sempre deixo passar, gente, um pouco, ó, cada lado, tá? Pode ser que vai precisar de mais ou vai sobrar, mas não tem importância que eu use outra coisa. Então, aqui tem oito de comprimento, oito tira, e aqui tem vinte de largura, tá? Cortei vinte aqui para fazer a trama de largura. Se faltar, eu corto mais, se sobrar, eu guardo. Então, vamos começar. Aqui, as estaques que vai no comprimento, ó, do porta-pão, coloquei assim, tá vendo? Sempre você deixa sobrar um pouco para cada ponta. Agora, vamos começar a trabalhar com essas aqui menores. É um por cima, um por baixo, tá? Tá vendo? Esse aqui, ó, foi por baixo, esse aqui por cima, tá? Esse aqui por baixo, esse aqui por cima, esse aqui por cima, esse aqui por cima, esse por baixo. Isso é para quem está chegando agora, viu? Vocês que me acompanham no canal já sabem. Eu vou, ó, gente, dar uma adiantadinha aqui, porque esse aqui não tem, tá? Segredo, senão fica muito enjoativo o vídeo, tá? Já terminei, ó, de fazer o fundo. E lembrando, gente, que em todas as estaques aqui foi vinte e seis, tá? Nessas que vai para fazer o fundo de comprido e nessas que vai para fazer aqui do lado. Vocês têm que ponhar os seus moldes, ó, e bater certinho. Tanto de comprido e tanto assim das laterais. Não pode ficar passando, senão fica muito feio. E acaba não dando certo lá no final. E nem faltando, né? É, é verdade. Para fazer a trama, gente, eu vou usar a palha, que muita gente aí conhece com capa dura, tá? Hidrata, viu, ó, bem hidratadinho com água. Aí, para eu me fazer, eu vou fazer assim, ó, vou colocar uma dentro da outra. Porque ela não vai colar com cola quente, porque ela tá hidratada, tá molhada. Então, eu vou amarrar aqui. Uma na outra, tá? Bem amarradinho. É assim, gente, que eu faço as minhas emendas, viu? Todas as minhas emendas, eu prefiro amarrar assim. Fique bem mais segura, porque é a cola quente que não vai colar, porque ela tá bem hidratada. Porque se você não hidratar isso daqui, essas palhas, na hora que você estiver fazendo, não dá para você fazer a trama. Tá vendo aqui, ó? Eu gosto de cortar esse... Essas pontinhas. Então, vamos começar. Já emendei, ó, marrei uma na outra. Vamos começar aqui, ó, por baixo. Tá vendo? Dá uma voltinha e vambora. É a mesma trama aqui, gente, que eu falo, do mesmo artesanato que eu faço, ó. É um xizinho, dou um enroladinho, ó. Tá vendo? Essa primeira volta aqui, vocês têm cuidado para ficar bem certinho, ajustadinho. Essas estaquinhas uma na outra aqui com isso, ó. Tá vendo? Vai puxando, ó. Ó. Se ela tá bem hidratadinha, não dá um pingo de trabalho. Ó, eu vou adiantar essa volta aqui, nela inteirinha. Depois eu volto mostrar para vocês a segunda volta, tá? Ó, já passei a primeira volta, agora eu vou começar a segunda. E aqui, gente, para fazer essa primeira volta, põe sempre um pouquinho mais fina. Aí, depois a gente engrossa a palha e outro pouquinho para poder terminar a trama, tá? Mas sempre para começar é melhor colocar um pouquinho mais fina. Eu vou terminar essa aqui mais fina até ela acabar e depois eu amarrar a outra. E é isso aqui até o final, viu, gente? Já terminei aqui, gente, de fazer aquela primeira... A que a segunda volta vocês viram da fina, né? A palha fina. Agora, amarrei essa mais grossa um pouquinho. E já vou amarrar no molde, tá? Eu viro o avesso, gente, a peça que eu tô fazendo, ó, e põe duas tiras e coloco o molde, ó. É duas tiras cruzadas, tá? Coloco o molde, aí eu vou amarrar e já volto. Ficou assim, gente, depois que a gente amarra no molde. É só continuar fazendo. A hora que terminar aqui na ponta, ó, você escavar a tira, coloca outra e amarra. Essa trama, gente, até o final do meu porta-pão. Bom, aí eu vou adiantar bastante, pra não ficar enjoativo o vídeo. Aí eu volto e mostrar pra vocês, tá bom? Já cheguei, gente, quase na metade. Já só faltam dois dedinhos, três, porque eu vou chegar só até aqui. Eu não vou chegar até aqui, tá? Então, aí, a hora que estiver chegando, aí eu mostro pra vocês de novo. Já adiantei bastante, gente, ó, só tá na última volta já, tá? E é assim, ó, a hora que eu terminar aqui essa última volta, aí eu volto aqui com vocês pra gente tirar do molde, tá bom? Já terminei a última volta, então agora eu vou tirar do molde. Só desamarrar, não tem segredo. Deixa eu guardar essas tirinhas. Agora a Mariana vai ter que me ajudar. Mariana, ó, depois que eu tirei do molde, ó, ficou perfeita, gente. Olha que acabamento, que fundo bonito. Agora nós vamos começar a fazer o acabamento, tá? Eu adiantei o acabamento e deixei um pouquinho aqui pra fazer com vocês, viu, gente? Ó, a minha agulha é essa. Quem me acompanha aqui já sabe que agulha é a agulha de sacaria. Ó, pula um, tá vendo aqui, ó? Coloca a agulha, pulei um, vou colocar debaixo de um, dois, três. Aí, ó, tá vendo? Sai com a agulha lá na ponta. Dá pra não furar o dedo com a espetada dessa agulha. Aqui, ó, dou aqui meio um cortinho aqui e mesmo assim dá uma dobradinha, tá vendo? Pra caber no fundo da agulha. E puxa, gente, puxa com amor, vai virando. Dá um trabalhinho, mas sai, viu? Porque olha o monte que eu já coloquei. Vai puxando, ó. Saiu, tá vendo? Aí vocês vão regular aqui, ó, pra ficar tudo da mesma altura. Tira a pontinha. Vamos lá. Pula o primeiro aqui, tá vendo? Hoje, gente, eu tô colocando tudo pro lado de dentro, viu? Se vocês quiserem colocar tudo pro lado de fora, pode colocar. Eu não coloquei porque aqui ficou avesso da palha, tá vendo? Eu prefiro que fique assim, ó. Esse ladinho aqui pra dentro. Ó, pula um. Tá vendo? Coloca a agulha pulando debaixo de três. Pode empurrar a agulha pra lá. Se tivesse uma agulha mais pequena, era melhor. Mas eu só tenho essa. Tinha que eu costure tricô, mas ela é muito assim, sem ponta. Dava certo, não, né, Mariana? Tá vendo? Aí vocês, se foi demais, vocês puxam um pouquinho, ó. Deu pra entender, Mariana? Deu. E a finalização, gente, da palha que eu tava fazendo a trama é essa aqui. Eu peguei ela, ó, passei por aqui por baixo e saiu aqui, ó. Tá vendo? A mesma coisa com a outra. Ela veio aqui, passei por baixo e tá aqui. Agora, se eu quiser mais ela lá pra dentro, é só eu colocar a agulha aqui, ó. E esconder ela. Então, isso aqui vai ser de cada um fazer o jeito pra esconder a ponta. Pro trabalho ficar perfeito. Cada um tem que ter um jeitinho de esconder as suas, os seus acabamentos, as suas pontas, das suas tramas. Ó. Tá vendo? Saiu aqui. Pode puxar. Se a palha tá hidratada, ela não vai arrebentar. Aí a gente faz um jeito aqui assim, puxa, ó. Tá vendo? Agora é só cortar. Pra cortar, gente, não tem segredo, viu? É só pegar a pontinha, ó, dá uma levantadinha. Puxa ela e corta. Fica assim, depois de cortado, todas as pontinhas. E eu não vou mostrar passando a misturinha, gente, porque a gente tem vídeo no canal. É só passar a misturinha e colocar no sol pra secar, tá bom? Essa cesta aqui, gente, é que eu já tinha e essa eu fiz com vocês. Se vocês quiserem cortar um paninho xadrez ou um paninho cru e colocar, fazer uma touquinha, pode fazer pra vocês colocar, tá? Depois tira pra lavar, faz um jeito pra um elástico, tira pra lavar e dá certo também. Mas ficou bem bonito. Então, gente, o pedido de hoje foi isso. Espero que vocês gostam. Curte, comenta. Compartilha nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Me siga lá também no Instagram. Eu estou sempre postando alguma coisa aqui do sítio. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho